Saiba o que irá acontecer em 18 de janeiro na novela Força de Mulher, capítulo 4 da temporada 1. Bahar mostra um vestido ao A Filhos. Eles ficam admirados. Ela relembra um encontro com Sarp, onde ele lembra do seu aniversário. Ele leva um pedaço de bolo para ela e pede que ela faça um pedido antes de apagar a vela. Um homem deixa um presente para ela a mando de Sarp, na caixa está o vestido. Ela conta que amou o vestido mas diz que deve ter sido caro e pede que ele devolva. Ele fala que ela irá usá-lo à noite em um jantar para comezer o aniversário. Ela fica em canta. Durante o jantar todos a olham e ela diz que o vestido era exagerado para a ocasião. Ele fala que ela poderia ser uma atriz e fala diante de todos. Ela nota que ele quer falar algo e insiste para que ele fale. Sarp pede que ela pede em sua mão por debaixo da mesa. Ela pega e se depara com uma caixa com anel de papel Sarp pede Bahar em casamento. Ela fica emocionada. Ele pede que eles envelheçam e até engordem juntos. Ele quer passar a vida inteira com ela. Bahar aceita o pedido. Nissan diz que o vestido é lindo e que ela guardou até hoje. Ela pergunta pelo anel e Bahar mostra a eles. Ela coloca em seu dedo e a Nissan mostra a Doruk. Nissan fala para Bahar que Elif toma café da manhã no parque e Bahar fala que eles podem tomar café juntos um dia. Bahar encontra Arif e fica nervosa. Ela tropeça mais à frente e Nissan ajuda. Mais à frente Nissan pergunta a mãe que tipo de criança ela foi e Bahar conta que foi uma criança muito bagunceira. Ela conta sobre sua infância para os filhos. Ela fica séria quando a filha pergunta sobre a mãe de Bahar. Ela fala que ela não ficava com ela. Nissan vê um vestido na vitrine de uma loja e se anima ao pedir a mãe para comprar. Bahar diz que a loja tá fechada e Nissan vê uma pessoa dentro e entra na lojais diz a vendedora que quer comprar o vestido para usar no casamento da amiga da sua mãe. Nissan apresenta a mãe e o irmão. A moça da loja diz que o vestido é que tá na vitrine e pequeno pra ela. Por um momento Bahar se alivia mais a moça diz que tem outra maior e irá buscá-lo. Nissan vai experimentar o vestido. Ela vê o valor das peças e ficar triste. Eles fecham os olhos e quando abrem ver Nissan linda no vestido. A moça da loja elogia ela. Bahar conta a filha que ela está linda mas ela não tem dinheiro para comprar. Nissan fica triste e pergunta do dinheiro que ela vai receber. Bahar diz que não dá pra pagar quando ela receber seu salário. Nissan começa a chorar e diz que não tinha gostado tanto do vestido. Bahar chora. Doruk lhe dá a mão. A noite os meninos já estão dormindo e Bahar fala do que aconteceu para a foto de Sarp. Ela diz que alguma coisa derrompeu. Nissan tinha feito um pedido e ela o negou. Ela conta que a menina comeu pouco e dormiu cedo. Ela pede desculpas por ter partido o coração de Nissan e chora. Ela olha pela janela e vê Arif. Ela rapidamente fecha as cortinas e vai dormir. Ati se avisa a Sirin que a comida está pronta. Ela diz que não está com fome. Ela conversa com o marido sobre as filhas, conta que Bahar a ver como inimiga. Sirin conversa com o pai e pergunta sobre sua irmã e ela diz que não quer falar sobre ela e grita com os pais. Ati se diz que não faz bem a filha dormir com fome e ela diz que não quer comer. Sirin está nervosa. No dia seguinte Bahar está trabalhando. E Elis conversa com Bahar sobre o casamento. Ela lhe mostra fotos da sua filha desvestido e Bahar fica triste ao lembra de Nissan. Uma recordação é mostrada. Ela pergunta por seus discos e Sarp fica nervoso. Bahar o pergunta se ele vendeu seus discos para comprar o vestido e lhe levar no restaurante caro. Ele supõe que sim e pergunta o que muda. Ele pergunta de ela ficou feliz. Ela diz que foi o dia mais feliz da sua vida. Ele afirma que é isso que importa. Sarp fala que amar alguém é tentar fazer esse alguém feliz. Bahar está secando o cabelo e Nissan diz que ela está muito bonita e pergunta por que ela não usa maquiagem. Bahar diz a filha que só esquece. Nissan pede que ela coloque seu vestido. Bahar fala que só irá colocar depois que Durant tomar seu café da manhã. Nissan faz uma cara triste e Bahar fala que irá colocar. As duas vão para o quarto e ao abrir Bahar mostra um vestido pequeno. Nissan pergunta o que aconteceu com o vestido. Bahar diz que é do tamanho dela. As duas se abraçam. Nissan agradece e fica muito feliz. Bahar bate a porta de Seida desesperado pedindo que ela abra a porta dizendo que iria matá-la. Bahar inventa para os filhos que estão gravando um filme para que eles não se assustem com os gritos do homem. Ela fala que os dois vão se arrumar para ficar bonitos. Hikme vai tirar satisfação sobre o segurança não ter visto Seida sair. Seida vai tentar sair e ver que Hikme ainda está ali. Ela corre em entrar na casa de Bahar. Vai na janela e grita para o marido que estava na visita e manda ele subir. Seida fala para Bahar que é para ela dizer que ela estava lá. Hikme entra na casa de Bahar e pede que os filhos não falem nada. Ele fala que gritou e pergunta se ela não ouviu. Ela fala que elas estavam tomando chá e na hora que ele estava falando ela estava no banheiro. Hikme questiona Bahar sobre o sapato de homem. Ela diz que é de seu marido. Ela pergunta o que ela faz. Hikme diz que é dono de Seida. Ele paga o apartamento, roupas, comidas e tudo o que ela faz. Hikme fala que se algum homem entrar na casa de Seida é para ela lhe avisar por se não. Ele olha para seus filhos. Bahar tem uma recordação. Ela vai até a casa de Arif. Ele pede que ela entre e ela pergunta sobre seu pai. Arif fala que ele não está em casa, mas sua mãe está. Quando Bahar entra ele fala que os produtos de limpeza estão logo ali. Ela pergunta por sua mãe que deseja conhecê-la. Arif fala para ela fazer a limpeza e depois fala com sua mãe. Ela começa a limpeza enquanto ele a olha. Ele ouve alguém falando. Arif entra no banheiro onde está Bahar. Ela se assusta e ele tampa sua boca e pede que ela se acalme. Seida e Yusuf conversam e ela pergunta de sua esposa. Ele fala que ela não está em casa. Arif dá a descarga e chama pelo pai. Yusuf e Seida saem da casa. Arif fala para Bahar que o amante de Seida não pode descobrir. E se ela souber que Bahar sabe desse caso ela está ferrada e que não deixaram ela ficar ali. Seida chama Yusuf para ir embora. Missan pergunta se agora ela já pode falar. Bahar conta que eles atuaram muito bem. Bahar conta que eles atuaram muito bem. E aí E aí E aí